E o que eu gosto do mercado é que ele me ensina diariamente e também a conta de que, foi o que você falou, a gente não tem um horário pré-definido para você começar a operar. Tem gente que gosta de operar de manhã, tem gente que gosta de operar à tarde, tem gente que opera tanto à tarde quanto amanhã, mas esse apego com o horário, só do pregão das 9 às 18, tem isso, mas você pode ficar 40 minutos no mercado e depois ir embora. Isso também é uma liberdade geográfica, uma liberdade de tempo. Você pode fazer, foi o que eu falei há pouco tempo atrás, você pode fazer qualquer outra função, outro trabalho e ir operar no mercado. E você, aqueles malucos compulsivos que operam do celular ou você não recomenda isso? Eu não cheguei a esse ponto ainda. Tem um aplicativo lá no celular, mas eu tô começando, cara. De repente daqui a 5, 10 anos que eu tiver total controle do que eu estou fazendo, porque controle do mercado a gente não tem, pode ser que eu venha operar, fazer algumas operações no celular, mas operar day trade no celular eu não cheguei nesse nível ainda não, cara. E não recomendo, mas... Eu costumo falar para o pessoal que me acompanha que, cara, é tipo se eu tivesse pelado, se eu não tiver com a minha estação de trabalho, ou pelo menos um notebook e uma tela, sabe? É isso. É isso. Cara, não me sinto à vontade. Até hoje eu nunca operei só pelo celular. Eu tenho um notebookzinho assim, duas telas também. Quando eu não tenho nenhuma tela, eu já fico... Caraca! É, é... Faz uma diferença, né? Faz, faz. Você se acostuma, cara. E opera ouvindo uma música? Qual que é o estilo musical que você curte? Cara, eu gosto... Eu boto ali, eu falo... Ah, mas o larga o sol aí, ela larga. E... Mas eu não boto nada de rock pauleira, porque eu gosto de concentrar, né? De ter um ambiente tranquilo para operar, né? Já basta a emoção no trade ali. Eu não quero mais ser influenciado pela música, mas eu gosto. Gosto de ouvir uma musiquinha.